Bom dia galera, tudo certo por aí? Hoje a gente tá aqui no Lago Verde, o pesqueiro tem uma estrutura muito top, a gente nunca veio aqui a primeira vez, mas tem muito peixe em cima da água, é muito peixe, é muito peixe, você é doido. Isso aí, viu, foi pegar as coisas lá no carro, tá aqui esperando ele, arrumar as coisas aqui, o que for saindo aí a gente mostra pra vocês, beleza? Bom dia galera, vamos lá pra vocês, vou começar, pãozinho direto na linha, metade do pão direto na linha, muito peixe na superfície, vamos ver se bate, né? Uma beirinha aqui, os peixes tá tudo na beira, o lago também não é muito largo, ele é meio estreito, ele é comprido, meio estreito, então dá pra arremessar de boa, beleza? Esse é o primeiro sistema que a gente vai montar, eu montei minha boia-pão ali, e eu vou montar o primeiro, né? Se der bom a gente já mostra, beleza? Aí galera, meu primeiro peixe, aqui do lago verde, na boia-pão, chamado ali no cantinho, bateu, não explodiu nada, só sugou. Corri lá, pegar o Passaguá, deixa eu mostrar pra vocês, ó galera, o Passaguá aqui, o Passaguá é alugado, ó, 15 reais o aluguel do Passaguá, beleza? Mas eu vou pôr a telinha aqui, igual o mesmo esquema que a gente fez no outro pesqueiro, vou pôr a telinha do Passaguá do Simon, que é bem melhor. Aí já é uma informação aí pra quem vai vir a primeira vez, a gente nem sabia também, beleza? O Passaguá é alugado, você pode trazer o seu, ou pode alugar aqui, beleza? Tá brigando paradão, cara, não tá saindo correndo igual o outro. Sei como é que é abrir aqui os peixes, né? É o primeiro peixe aqui no lago verde. Logo uma panela, força. Que isso, que peixe gordo, vira ele pra cá. Nossa, o peixe come bastante. Meu, ele brigou tanto dentro da água e aqui fora tá brigando. Pelo jeito tá com a marca do multi aqui, ó, já saiu. Já saiu. Tirar uma fotinha, ó. Top, que peixe gordo, vamos tirar uma foto. Vamos soltar o bichão? Vai. Isso tá aqui no tapetinho. Uh, então sou eu, hein? Primeiro peixe. Logo um gordão desse? Ui, que peso. Meu Deus. Os peixes de goiás gostam de me molhar, hein? Que coisa linda. Começou com tudo. Comecei com tudo. Vou beber uma água porque o sol aqui tá de rachar. Vou descansar um pouco. Naquele pãozinho lá. Direto na linha. Direto na linha. Naquele não, outro. Aqui ele tirou. Tirou do anzol. Aí eu coloquei outra metade, joguei, coloquei ali no armadorzinho, dei uma olhadinha e vi o lombão passando por baixo. Peguei a barra na minha mão. Nossa, quanto peixe, ai. Não, não secapou não. Tá ali. Bateu em outro peixe. Olha essa barra batendo lá. Que corrida alucinante desse peixe. Que gostoso. Ela até tomou uma fisgada e já correu de encontro. Na Goianinha? Foi lá do outro lado, batendo lá no marranco. Tem um, tipo, um tucho de carpinho lá no canto. Não sei se eles procuram, não dá nada. Não sei que tá naquela região lá. Nossa, tá por cima da água, hein, amor? Tá, mas não dá pra saber, né? No real, esse peixe é muito valente. Engana muito. Pãozinho perto. Fizando uns 10, máximo, 10, 12 metros lá. Aqui da margem. O pessoal costuma falar que bate perto aqui. Só ficar quietinho, né? Fica fazendo muito barulho no deck aqui. Pia, né, que eles chamam. Eita. Porque é bem sobre a água. Então, ficar fazendo muito barulho aqui. Chora, tá chorando. Aí, ó. Comedor de pão. É um bacu. Aquela corrida parecia verde, né? É. Mas é, é. Foi comer o meu pão na maciota. Muito topo na margem aqui. Tem que ficar esperto. Baixo dos... Dos pias. O peixe já sabe pra onde correr. Nossa, que a gente, ele tá cantando. Não vê, coidadinha? Usou tanto aqui. Estou chorando já aqui em Goiás. Eu ia dar uma manutenção, né? Nós também. Tem tempo sem. Existe só usando, usando, usando. Aí. Pelo jeito, o porte aqui vai ser esse, hein? Fechimão. Vou soltar, aproveitar que tá perto aqui. Peritão, né? Bora, bora. Gente pra caramba. Rapaziada, mudamos de lado. Tive um amigo nosso ali, ó. De Max. Mostra aí, né? E aí, rapaziada? O rei do lago. Rei do lago verde. Falou pra nós vir pra cá, que aqui bate os maiores. Tem mais chance de bater os maiores. Primeiro arremesso na salsicha, direto na linha. Bateu. Primeiro arremesso. Só que aqui é o seguinte, né? A gente tá bem na cabeceira do lago. Se o peixe é inventado e dá uma corrida pro meio lá, é arriscado tomar zerado, hein? Olha na grama que o chão tá quente. Facinho tomar zerado aqui. O peixe briga muito, muito, muito. Salsicha direto na linha. Primeiro arremesso, estilinho em goiano mesmo. Delícia, delícia. Estaria sensacional. Se eu vim disposto a prender, prende coisa demais. Que técnica? Claro que na cevadeira bate, se joga, pega também. Tem muito peixe. Mas seleciona? Estilinho em goiano. A gente dá uma selecionada, né? Eita! Tem uma ponta ali. Nossa! Bateu lá no barranco. Cuidado com o arredor. Cuidado com o arredor. Como pode o peixe bater no barranco do outro lado, cara? Literalmente no barranco. Tentar dar uma forçada aqui, porque tem uma ponte lá, tem o arredor. A estrutura aqui é top, hein? Nem precisa trazer armador. Tem tudo aqui, ó. Tudo nas beiradinhas aqui, ó. Você é doido. Tem o Passaguá pra alugar. Tem os armador. Almoço top. Nosso almoço já chegou, por sinal. Nem conseguimos almoçar ainda. Estourou. Tem uma linha aqui, provavelmente com outro peixe. Tava bem na boca dele, passando na minha linha. Não vinha mais pra cá, porque o outro peixe tava correndo, tá lá e estourou minha linha. Tá bom, faz parte. É muito peixe nesse lugar. Olha aí, rapaziada. Quem tá ensinando? Nosso professor do dia aqui. E aí, rapaziada. De Max. Parceiro. Bateu aqui pertinho e correu lá pro meio do lago. Bateu na salsicha perto, mas tá longe, hein? Meu Deus. Olha lá, olha lá onde é que foi parar. Nossa, pra tomar uma zerada aqui é fácil, fácil, fácil. Nossa, ó, acho que sobrou umas três voltas de linha no carretão só. Aí tem que fazer aquele jeitão goiano, né? Coloca o dedão aqui no rolete, vara pra cima e sai arrastando pra trás. Às vezes dá certo. Dá certo. Se não der certo pra você, nós estamos enrolados. Se você que tá aqui direto não der certo, imagine nós. Se não der certo, aí nós temos que educar o bichinho. Galera, pra quem não conhece a página do Instagram, Patrão da Pesca. Segue lá. Só peixão. Ai, ai, ai. Será que vai zerar? Foi simbora o boi que acorda e tudo, rapaziada. Será que vai zerar? Eu nem acho. Meu Deus. Vai zerar. Olha isso, meu. Tá muito, 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 muito bom. Tá parecendo que eu tô soltando pipa? Olha aí onde é que tá o trem. As rabutaias do Goiás vão no trabalho, galera. Cê tá doido. Se liga na rabutaias. O trabalho que dá. Deve ser um verdão, isso sim. Tambatinga. Cê é doido. Aquela característica, né, meu? Peixe médio, hein? Improvável que um peixe de uns 20, 25 quilos. Sempre dá um trabalho grande demais. E aí? Ponta de vara, jamais. Deu ponta de vara, ele vai embora. Vai, o boi, foi isso que eu acorde. Tá muito longe. Vamos ver se chega mais perto. A gente já mostra mais perto que tá muito longe. Deu sorte de tomar zerado, hein? E é desse porte que cê falou mesmo, né? É, olha lá. Peixinho aí dos seus 20 quilos. Dá trabalho demais, demais, demais no lago verde. Mandar aquele abraço lá pro nosso amigo Nortinho. Dona aí do lago verde. Cuida muito bem dos peixes, da água aí em tempo integral. Pra poder proporcionar pra gente essas brigas aí. Que aqui o peixe briga, hein? Nossa! Independente do tamanho, apesar que os grandão você disse que não, né? Não, os grandão... Rapaziada, uma coisa interessante. Peixe acima dos seus 25 quilos, 27 quilos. No Goiás, é duas corridas. Uma da fisgada, cê trouxe, ele corre de novo, acabou. Morreu o peixe. Dica de um pescado. Nossa, deu um... Quase tomou na minha mão. Não é mesmo? Eu falei, nossa! Tá doido? Ai, que bonitão! Ih! Ó! Tá! Cresceu, hein? E aí, rapaziada, ó. Um solzinho, um beicinho. Um beicinho. Sem fisguinha, pra poder ajudar aí. Ó o lombo, ó o cupim do danado. É, rapaziada. Vamos tirar uma fotinha aí e soltar o bicho. Descumprido. Um bacuzão. Rapaziada, peixinho aí, ó. Pega os seus 25 quilos. Aí, ó. Calombão do bicho. Já tem até cupim. Bruto, bruto. Show de bola. Soltar ele aí e vamos atrás dos maiores, né? Porque tem. Bonitão, vou fazer um pedido aqui pra você. Vai lá e chama seu avô. Valeu? Amém. Só o talcete na moral. Top demais. Foi-se embora. Parabéns, pai. Valeu, meu irmão. É nóis. Obrigado. Não adianta. Pode estar macetando na salsicha. Eu não consigo largar a boiapão. Não dá. A boiapão é uma pescaria que eu gosto demais. Fica ali quietinha no canto. Não atrapalha ninguém. Opa, a pessoa vai correr agora. Na hora que bate, é gostoso demais. É só porrada. Na hora que ele sente o anzol, é só pancada. Só a cistinha tá pronta aqui, ó. Um jeito, ó. Isso é da Adri. O meu. Isso é da Adri. Estilhinha. Isso aqui é o do... O meu tá sem, então tem que cortar ela também. A Adri tá colocando a boinha aqui. Eu não enxergo. Eu tô colocando direto, ó. Nossa, resolveu ir lá pro meio agora, moço. E a hora que você começa a ver o fundo da carreta, o desespero que dá. Fala pronta. Aí, anabanha-pão. Briga demais. Fala pra vocês que em Goiás, o peixe engana. Continuando abanha-pão, né? Até bateu o maior. Maiinho nessa xixa. Mais um, né? Estilão Goiânia aqui. Salsichinha flutuando. Um lugarzinho pequenininho. A Adri tá lá no cantinho, lá. Tentando alguma coisa diferente, ó. Peixinho bom de novo. Mais um peixinho bom na média aí. E aí, rapaziada. Ali, ó. O gatão não deu tempo nem de tirar o que tá no Passaguá ali, mano. Tem mais um galudo. Peixinho aí também na média dos seus 25 quilos. Peixinho aí da média do Lago Verde. Lago aí que tem peixe de... Seus 36, 37 quilos. Também. Peixinho bacaninha já, galudinho. Na salsicha? Na salsicha. Aqui pertinho. Ó, na beirinha. O peixe grande come na beira. Entendeu? Pertinho. Isso aí. Vamos soltar ainda aí. Eita! Saiu ainda do jeito. Isso aí, bora. Isso aí, rapaziada. Aí, fala do seu canal aí pro pessoal. Coatiada. Patrão da pesca aí. Junto com a molecada. Isso aí, ó. Segue lá, hein? Pesca em ação. É. Canal novo. Tamo começando aí. Vou deixar o link do canal pra você se inscrever lá, hein? Se inscreve lá e segue no Instagram. Imagina os vídeos desse rapaz aqui no Goiás. Nossa senhora, só peixe em cima de 30. Meu Deus. Vou falar um negócio pra vocês. Esse peixe me dá um acerto que já tá faltando até ar, tá vendo? Ah, boia pão aqui, jogar e pegar. Pão, né? No geral. Jogar e pegar. Jogar e pegar. Pão, pão direto na rinha, na beirinha. Tá difícil achar os grandes. Ele tá achando ali, ó. Só você, amor. Alô. O pãozinho. Acabou o tainha. Ufa. A Adri bateu aqui no cantinho dela aqui. Perdi aquele da boia pão. Escapou na beira, mas era pequeno. Pequeno estilo em Goiano. Boinha lambari, número 2, JTR. Olha ali. Ó, branco, branco. E salsichinha flutuando. Aí, galera. Saiu meu peixe no estilo Goiano. Salsichinha flutuando. Direto na linha. Solta o bichão. Rio de Máxima. Ah lá, engatou. Engatou ali no pãozinho. Eu fiz a cevinha aqui e veio todo mundo aqui. Lógico, ninguém é todo. Mostrar onde, Max? Engatado aqui. O peixe dele é bom, hein? No pão. Asiado. Metadinha desse tamanho de pão aí, ó. Pertinho aqui. Ah, escatou. Soltou. Era. Curtinho, não deu o quê? Três metros. Moço. Levou um anzol. Tamanhezinho. Aí. Foi embora. Levou meu anzol. Lá pão anzol. Eu vou vir buscar esse danado de novo, né? Porque... Vai por aí. Buscar o maior. Tentei armar a boia pão um pouquinho mais perto pra ver se desviava um pouco do peixe pequeno. Mais. Olha, falando pra você, pra quem gosta de ação... Aham. Aqui é o melhor pesqueiro que a gente foi até agora em Goiás. O que joga na água, come. Olha, pegou na minha boia pão sem pão? O que joga na água, come. Pão, salsicha. Tudo que a gente jogou, ração. Mas é assim, difícil de achar o peixe grande, hein? Nossa, muito. Difícil de correr dos menores. Muito difícil. Mas ação... Pra quem gosta de ação, aqui é o melhor que a gente foi disparado. Se você quiser pegar peixe o dia todo, o dia todo você pega. De 5 a... A gente tá tentando correr dos pequenos, porque ele pega toda hora. Peixe demais. O peixe aqui briga muito. O pesqueiro é top, hein? Que estrutura. Show, show. Aí, galera. É o último peixe aqui. Lago verde. Pretão bonito, galudo. Na boia pão. Vira ele pra cá. Bem na beirinha ali. E aí, amor? Dá pra ver o galo? Dá. Bonitão. Bonitão. Bora soltar ele. Soltar pra água. Se fosse de dia, eu tirava uma foto. Vai tá muito escuro já. Vai encerrar. É, vai encerrar. Ó, bonitão, hein? Bonitão, hein, amor? Pra terminar o dia, hein? Ótimo. Os peixinhos. Peixão, peixão, peixão. Vai encerrar aí? É aí, galera. Faz uma pescaria aqui pra vocês, em Goiás. Tamo encerrando por aqui. Já deu seis e meia. O horário de funcionamento é seis e meia. É isso aí. Peço pra vocês estarem dando um like. Comentando. Se inscrever no canal do nosso amigo ali. Agradecer ele por ter participado. Nosso carinho com nós. Max, patrão da pesca. Cara, gente, boa demais, demais, demais. Sabe, todas as mães aqui de Goiás. Tamo junto, rapaziada. Satisfação imensa receber essa galera aí. Ó, quem quiser vir pro Goiás, chamar lá. Patrão da pesca no Instagram. Bora colar aí, bora colar aí. Pra dar dica. Chama pra vir junto que... Que é o brabo. Tamo junto. Tamo junto, galera. Obrigado aí quem assistiu. Forte abraço. Mais um pesqueiro na lista, no currículo. Pesqueiro Lago Verde. Beleza? Tamo junto, galera. Muito, muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.